Música Todo sábado tem muitas ofertas de novos e seminovos para você na TV Jornal Andréia Travassos apresenta as melhores condições, oportunidades e promoções para você comprar o seu próximo carro Fica ligadinho, próximo sábado, motores ofertas para você Todo sábado tem motores ofertas na sua TV Jornal, não saia de casa sem ele